Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente vai conferir a série A Maldição da Residência Hill e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers dessa série. Fica ligado aí! Bom, e o enredo é o seguinte, né? Em 92, ali no verão, o Hugh e a Olivia se mudam pra uma casa antiga com cinco filhos pra reformar essa casa e vender ela, né? Só que começam a surgir algumas aparições sinistras. E essa é uma série inspirada no livro da Shirley Jackson, tem o mesmo nome e essa série estreou no Netflix com 10 episódios. Tá, e o que eu posso adiantar dessa série, né? Ela é horripilante, né? É daquelas séries assim que é bom a gente assistir com uma calça marrom. Tem gente que reportou náusea, desmaio assistindo essa série. Ela é terrível, né? Tem umas cenas sobrenaturais que são sinistras. Então a recomendação é não assistir sozinho, assistir de preferência de dia com a namorada, o namorado, o pai, a mãe, até o cachorro tá valendo. É, e esses episódios, assim, eles têm um ritmo bem forte. Alguns, né, têm um ritmo um pouquinho mais calmo. Aí de repente tu tá tranquilo, pensando que tá tudo bem e bum! Aí vem uma aparição e deixa a gente apavorado. Então realmente o ritmo é bem pesado, né? E assim, acho que um dos pontos que pegam bastante a gente é o que acontece com essa família, que tem umas crianças muito pequenas e inocentes. Então dá vontade de entrar na TV e ajudar essa família, né? Bom, e a atmosfera de suspense dessa série, né? Ela é tão grande e dá tanta vontade de saber o que vai acontecer no final, que a gente acaba vendo um episódio atrás do outro. É uma série pra maratonar mesmo. Só que assim, tem alguns episódios que terminam assim com algo tão impactante que dá vontade de dar uma pausinha pra fazer, assim, uma pausa estratégica, tomar um café, recuperar as energias e continuar assistindo. É, e essa série, né, ela tem uma pegada, assim, de casa mal-assombrada que a gente já viu em outros filmes, mas ela não é clichê zuda. Assim, tu não vê aqueles clichês clássicos de filmes, tu vê que ela é bem diferente. Ela tem personalidade e é uma série bem única. Também pela maneira como ela é contada, né? A gente vê ali algumas linhas temporais diferentes. Então a gente vê, assim, a residência Rio em si com os antigos moradores, né? A gente vê também a chegada da família Crane ali nessa casa. E também a gente vê essa família depois dos acontecimentos da casa. Então a gente vê diversas linhas temporais, o que torna realmente bem diferente essa série. E todas essas linhas temporais, elas são muito interessantes. Eu gostei de todas. Mas claro que a gente acaba preferindo mais aquela linha temporal que mostra a família vivendo ali na casa e enfrentando tudo aquilo ali que tem de mais sinistro, né? E outra coisa que eu gostei bastante, né, é que a série vai nos deixando com muitas perguntas. Realmente vai abrindo várias dúvidas ao longo do caminho. Mas a série acaba desvendando essas dúvidas e mostrando o que realmente aconteceu, né? Não deixa as questões em aberto. E quando a gente fica sabendo de toda a verdade o que realmente estava acontecendo ali, a gente pensa, nossa, a jornada aproveitando essa série foi muito boa e foi tudo muito bem construído, né? É, e justamente essa construção que é legal. Eles não focam só nos sustos e no terror. Eles focam muito nas relações dessa família. Tanto ali quando eles chegam na residência Rio, quanto mais tarde. Então isso torna realmente a série bem diferente do resto das séries ou filmes de terror. Então tu vê, assim, inúmeros filmes com essa parte fantasmagórica ali da casa e tal. Mas esse se torna diferente pelo peso emocional que ele traz, né? Talvez um dos pontos que a gente possa criticar do enredo aqui, sem dar spoilers pra quem tá assistindo esse vídeo, é que a mãe, ela dizia que ela enxergava coisas ao longo da vida dela, assim como a própria mãe dela, né? Só que quando as crianças, os filhos dela, diziam, Ah, mamãe, a gente tá enxergando uma coisa sinistra aqui. Ela não acreditava, ela dizia, não, não é nada. Então isso acaba sendo algo um pouco, assim, paradoxal da personagem, né? Então talvez eles pudessem ter lidado de uma maneira um pouco diferente. Imagina que enlouquecedor que isso seria pras crianças, né? E outro ponto que eu acho que a gente tem que prestar atenção aqui nessa série, é, assim, as consequências e o impacto dos acontecimentos da casa Rio em cada integrante da família, né? Depois que eles saem da casa. Então, assim, tu vê que um usa drogas, a outra não consegue se relacionar muito bem a Theo, né? Ela não consegue se relacionar muito bem com as pessoas, ela acaba criando realmente um muro, assim, ela não consegue ter esse relacionamento em si. E ela usa um pouco a dor dela no trabalho, né? Ela vira uma psicóloga, enfim. O Steven, ele acaba escrevendo um livro. Cada um toma um rumo diferente e lida de uma maneira bem diferente com a situação. É, as atuações, elas estão bem ok aqui na série, né? Algumas atuações a gente pode dizer que se destacam um pouco mais do que outras, né? A gente tem, por exemplo, a Carla Gugino aqui, que ela repete a parceria que ela teve com o diretor no filme Jogo Perigoso, por exemplo, né? E aqui ela faz a mãe da família, que é a Olivia, uma personagem realmente bem complexa aqui na série, né? Uma personagem que vai sucumbindo àqueles poderes sobrenaturais da casa. Ela vai realmente se misturando com o que acontece ali na casa. Então, realmente tem uma densidade essa personagem, né? E a atuação dela tá muito bem, né? Ela realmente tá refletindo bastante o que a Olivia tá passando. E a Violet McGraw, que faz a menininha, né? A Nell, pequena. Ela tá muito bem. É uma menininha fofinha, querida. A gente tem, assim, o maior, assim, carinho pela personagem. E ela sofre horrores na série. Então, ela realmente passa pra gente todo medo. E ela é uma gracinha, aquela menina. É, o Julian Hilliard, que faz o look também. Ele é um garotinho que tem uma cara muito engraçada ali. Ele passa muita inocência. E, por um lado, também, todo o sofrimento do que ele vai enfrentar aqui na casa, né? O Henry Thomas, que é o pai da família, só que jovem, também acho que faz um papel bem instigante, assim. Ele deixa um no ar, assim. A gente não sabe, ao longo da série, exatamente o papel dele naquela situação toda. E ele passa uma tensão, né? Então, também funcionou super bem a atuação dele. Aí, a gente precisa também falar do diretor, o Mike Flanagan. Ele aqui se mostra realmente um diretor muito competente pro gênero de suspense e terror. Ele que já fez o próprio jogo perigoso, mas fez também o Rush, A Morte Ovo, que é um filme muito bom de suspense. E aqui, ele sabe trabalhar muito bem com os jogos de câmeras. A gente tem aqui algumas câmeras subjetivas mostrando a perspectiva das crianças. Em alguns momentos, aterradores ali na história, né? Então, a gente vê ali uns ângulos sinistros da fechadura ou embaixo da porta. Ele consegue trabalhar muito bem isso. É, e eu vou te dizer que, assim, ó. Esse clima de perigo no ar é incontestável. Olha, eu duvido que quem viu a série consiga esquecer a mulher do pescoço torto e o homem lá de bengala. Mas eu duvido, porque, assim, ó. Esse filme, ele cria uma atmosfera muito própria com esses personagens. Essa parte ficou, realmente, bem apavorante. Em especial, acho que a gente pode destacar o trabalho do diretor aqui no episódio 6. Que é um episódio muito bem construído, né? A gente tem várias câmeras sem corte aqui. A gente tem uma cena muito contínua, um plano sequencial aqui muito bem trabalhado. Então, realmente, é um trabalho bem feito do diretor nesse episódio, né? Olha, notável o trabalhão que eles tiveram construindo esse episódio todo, assim. Tu vê umas cenas, realmente, contínuas com pouquíssimos cortes. E, assim, o mais legal é que tu não pega os mesmos atores. Tu pega os atores adultos e os atores pequenos. E aí, conforme a câmera vai girando, eles vão intercalando entre o personagem na vida adulta e na infância. Eu achei, assim, ó, espetacular. Eu só pensava, assim, imagina na hora de gravar se alguém erra uma fala. Tu tem que começar tudo de novo. Então, realmente, assim, ó, espetacular. Era um show ali. É, e o episódio, ele acaba se passando tanto na Residência Hill como num velório. Então, é realmente muito bem feito esse jogo de câmeras, né? Não, e tu vê, assim, desde as relações acontecendo, coisas muito impactantes aparecendo, assim. E a câmera tocando ficha, assim, seguindo naquele plano sequência, sem cortes. É realmente um show. É, uma coisa curiosa aí pros caçadores de easter eggs aí, pra galera que curte procurar elementos e detalhes nas séries, é que o diretor resolveu colocar aqui alguns fantasmas escondidos em cenas em que esses fantasmas não deveriam aparecer, mas são um elemento adicional a essas cenas, né? Então, fica realmente sinistro quando a gente, sem querer, enxerga esses fantasmas nos cantinhos, assim. Então, tem um vídeo aí com mais de 40 fantasmas que aparecem em momentos diferentes da série. Pra quem quiser conferir esses easter eggs, a gente deixou o link desse vídeo aqui na descrição. Isso aí é pros caçadores de fantasmas, hein? Quem é que se anima aí de vocês? Depois, se vocês, por acaso, assistirem esse vídeo, comentem aí embaixo pra gente saber. E sobre os efeitos especiais? Eu achei os efeitos especiais muito bons. Acho que nessas aparições fantasmagóricas, assim, acho que fizeram um ótimo trabalho, né? Criou uma atmosfera bem única pro filme. Só teve uma cena ali que teve, assim, um inseto saindo da boca e tal, que eu achei mais ou menos, assim. Não achei tão bem feito, mas também não atrapalhou a série. A nossa nota pra série A Maldição da Residência Rio é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri